Os meus caros amigos caranguejos, o câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos, estamos aqui a falar sobre a lua cheia em Capricórnio que vai ocorrer nos céus no próximo dia 3 de Julho e que para vocês cai numa área muito importante que tem a ver com o amor. Não é só amor, também podemos estar a falar sobre parcerias, parcerias de trabalho, parcerias de amizade, parcerias familiares, mas será sempre com aquela pessoa que é especial para vocês, ok? Então, repara uma coisa aqui muito importante. Tu és aquele tipo de pessoa que, quando olha para os seus relacionamentos e parcerias, olha de uma forma séria, ok? Tu queres ter alguém ao teu lado que esteja lá para adorar. Até porque não te apetece ter que voltar outra vez a conhecer pessoas e a perceber como é que elas são e a voltar outra vez a lidar com todas as questões da responsabilidade, do relacionamento e tudo. É chato, não é? Eu sei. Principalmente já estás numa fase dos 40 ou dos 50 ou dos 60 tipo que já não estás mesmo com vontade nenhuma disso, ok? No entanto, há aqui uma coisa muito importante que eu quero que tu te lembres que é a tua aprendizagem vai no sentido de relaxares. Porquê? Porque tu costumas pôr tanto peso em cima do relacionamento. O homem ideal, a mulher ideal, o relacionamento fantástico, tudo corre bem, a pessoa que até às vezes pode estar a fazer algum tipo de parceria de trabalho contigo também, ok? Porque esta energia tem também a ver com questões de profissionais, ok? Então, repara, tu pôs tanto peso em cima que acabas por não deixar com que aquilo flua, ok? Então, o que esta lua te vem trazer é vem-te pedir três coisas importantes. A primeira é, se tu tivés alguma situação de pressão emocional ligada com o relacionamento porque a pessoa te culpou de algo que tu devias ter feito ou porque tu te culpas de algo que devias ter feito ou porque não há tempo para isto, ou porque não há tempo para aquilo ou porque há sempre impedimentos, limitações, responsabilidades, pesos, travões em cima de ti Então, está na hora de tu fazer estas três coisas, três R's, ok? Primeira coisa, relaxar, ok? Relaxar, no stress não vais conseguir resolver nada Pelo contrário, vais pôr mais peso em cima, vais espicultar mais as coisas e a coisa não vai fluir Então, relaxar é a primeira de todas as coisas que vives fazer Segunda coisa, refletir Que é, ora bem, isto não correu bem, porquê? O que é que me falta? O que é que eu deveria ter? O que é que eu não estou a ter? Ok? Então, se calhar eu vou precisar de fazer aqui, sei lá, umas consultas de relacionamentos de casal, ok? Para entender melhor como é que funciona o outro, ok? Ou então, olha, se calhar estou a precisar de ir aprender astrologia para conhecer melhor o mapa de tal do outro e saber melhor como é que eu lido com ele E o meu também, obviamente, como é que eu sou, estás a ver? Então, há uma série de coisas que tu podes fazer para conseguir resolver esta situação Porque, repara, por mais que tu penses Ah, meu Deus, e agora a minha vida, e se eu vou ficar sem ninguém e tal? Esquece, tá? Há milhares de pessoas à face da Terra Não fiques preso apenas a uma única situação O importante é que tu estejas bem contigo Porque se tu não estiveres bem contigo, ninguém que esteja ao teu lado também vai estar bem, ok? Então, o mais importante é isto, não te foques no outro Foca-te em ti Não te foques em queixar-te do outro ou deixar que o outro se queixe de ti Foca-te em ti, o que é que eu preciso de aprender, o que é que eu preciso desenvolver Para que o meu relacionamento seja um relacionamento melhor Principalmente comigo, porque depois quando tu estás bem, os outros também vão estar bem E tu vais ver que uma situação vai a ser muito melhor, ok? Então, faz estes três E's Relaxar, refletir e registar O que é registar? É registar aquilo que tu precisas de fazer, ok? O que é que tu achas que deverias fazer Ou por circunstâncias é que tu achas que deverias de ter Para que a sua situação de um relacionamento fluisse Imagina que tu me dizes assim Olha, Ana, para que o meu relacionamento fluisse eu precisava de ser super rica Precisava de ter, tipo, capacidade para ter uma mansão e um jato privado e não sei o quê Que era para sustentar toda a gente e não ter que me estar a chatear Ok, pronto, olha, estás a ver? Está aí uma boa desculpa para tu cresceres profissionalmente Uma boa desculpa para tu cresceres financeiramente Uma boa desculpa para tu cresceres na tua própria personalidade, ok? Inspiras-te nessa situação e trazes para a tua realidade isto que tu achas que é o necessário Para que a situação se resolve Não quer dizer que até ela se resolva ou não Mas pelo menos aproveitar esta oportunidade para crescer e chegar muito longe em termos de vida Está a ver como é diferente? Então, é esta perspectiva diferente que eu queria te trazer Relaxa, reflete e registra, ok? Porque se tu registares e fores registrando cada vez que acontece Isto é só uma boa cheia, não quer dizer que não seja importante Mas vai haver muitas outras duas cheias, ok? E muitos outros acontecimentos ligar aqui com esta área Portanto, quanto mais tu fazes este registro Mais tu vais tendo consciência daquilo que é preciso ser feito E mais tu vais tendo as condições certas para conseguir pôr aquilo em prática Porque quando tu pensas, o teu pensamento é muito potente, ok? Então vai registrando, faz o teu registro Não só agora, mas ao longo do tempo Para cada vez mais tu te sentires que estás preparado Para estar bem num relacionamento contigo primeiro E depois com a pessoa que está ao teu lado, ok?